Os policiais militares do Piauí começaram a ser vacinados contra a Covid-19. A imunização iniciou pelas cidades do interior do Piauí. Os comandantes de cada corporação ficaram responsáveis pelo envio da lista com os nomes dos profissionais que atuam nas ações de enfrentamento à pandemia. Todos os policiais que realmente estão na linha de frente, aqueles que estão fiscalizando juntamente com a vigilância do estado do município, as medidas impostas pelas autoridades sejam também vacinadas. Porque não é justo que nós acompanhemos as equipes de vigilância do estado do município, eles já estão vacinados e os policiais ainda não. Ainda segundo o comandante-geral da polícia militar, a vacinação em Teresina deve começar nos próximos dias. Nesse primeiro momento, foram liberadas 1.100 doses para as forças de segurança. A Prefeitura de Teresina vai assinar hoje a ordem de serviço para a construção de 63 casas no Parque Rodoviário, na Zona Sul de Teresina. As unidades habitacionais serão destinadas às famílias que ficaram desabrigadas após o rompimento de uma lagoa em abril de 2019, deixando várias famílias sem casas. A tragédia do Parque Rodoviário completou dois anos no último domingo. A enxurrada destruiu várias casas e causou a morte de duas pessoas.